Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e se isolar Mas no fundo, o poço é fundo, sem medo de enfrentar Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui Conta para ele como está Deixe-lhe falar quem você é O seu amor é tudo o que você precisa ter O amor desse Deus só quer te libertar Você precisa ter coragem e o levar Ao lugar sagrado que tu tens Onde estão os segredos que ninguém vê Onde está o sonho de ser livre Livre A verdade te libertar A verdade te libertará O amor também vai te condenar E no fim de tudo é ele quem Te saciará Te saciará É ele quem te saciará É ele quem te saciará Amém